Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje eu vou contar pra vocês a história do segundo Natal solidário Papai Noel Corredor. No ano de 2018, um grupo de amigos, atletas, corredores de rua, liderados pela Danúbia Bertolini, pela Amanda Gabriel, pelo Flávio Ramos, pelo Maurício Basso, se reuniram próximo ao Natal com a ideia de fazer um treino longo de domingo, enquanto entregavam doações a crianças carentes. Pediram doações, compraram caixas de bombons e foram fazer a entrega desses presentes para as crianças num bairro carente aqui da cidade de Passo Fundo. Foram alguns amigos que se reuniram a este grupo e a ideia tão bacana, tão verdadeira, que deu certo e encheu o coração de alegrias, tanto das crianças quanto de quem realizou as doações. e nesse ano de 2019, novamente se reuniram para fazer a segunda edição desse evento. Convidaram amigos, corredores, convidaram familiares a fazer as doações de caixas de bombons para que realizassem a segunda edição. Porém, eles não haviam imaginado que tomaria uma proporção muito grande. Foram mais de 1.300 caixas de bombons doadas e dezenas de amigos corredores que participaram desse treino enquanto entregavam as doações e os presentes para as crianças e seus familiares num bairro aqui da cidade. Muitos amigos se disponibilizaram neste domingo a fazer o acompanhamento com carros para levar os bombons até o bairro. A Brigada Militar fez o acompanhamento garantindo que não houvesse nenhum problema com o trânsito. Foi um evento solidário muito bacana, de muita alegria nos corações. Eu acompanhei esse pessoal durante a organização desse evento e estavam todos muito empolgados. Infelizmente, no domingo da entrega, não estava na cidade e não pude acompanhar para fazer os registros de imagens. Mas os amigos e fotógrafos Igor Segatti, Valdeci Santos e Luiz Garbini fizeram as imagens que eu mostro agora para vocês. Um abraço a todos, Feliz Natal, corre professor! Um abraço a todos, Feliz Natal, correto! Um abraço a todos, Feliz Natal, correto! Um abraço a todos, Feliz Natal, correto! Tchau, tchau.